Edleide, o que você fez com o seu pão, Edleide? Não é, meu pão eu dei uma vacilada grande. Meu pão ficou crocante por fora, mas dentro tá ridículo. Não deu certo, chefe. Sabe que a hora que eu vi teu pão, eu achei ele tão bonito. Mas é, o meu erro foi. Tu destruiu teu pão, por que tu saiu daqui? Porque não tem juízo. Eu acho que eu nunca fiz aqui no Masterchef uma burrada tão grande e tão feia. E o recheio, tu gostou? Eu vi que tu fez uma pasta de curry. Eu fiz uma pasta de curry, aí eu fiz o frango, tem manga, ele tá um adocicado com apimentado e muito tempero. Usei muito e coloquei leite de coco reduzido no capim, limão. Eu vi, e você botou cebola, folha de limão, rengibre, pimenta? Tudo, tudo, tudo. Usei tudo que era possível e impossível do mercado. E tu já fez esse prato, já faz curries na tua casa? Não, não, chefe. Pra quem não tá acostumada e não faz curry, nada mal. Obrigada, chefe. Aqui parece aquela de Mars que chega. Vou só abrir porque vai cair desse jeito, ó. Recheio de camarão, couve-flor, molho separado. Eu fiz um pouquinho mais pra chuchar assim. Delaís, eu acho que ficou muito bom, por incrível que pareça. Obrigado. Obrigada, chefe. Ficou bem enigmático, então eu não sei se tá bom, se tá ruim. Ele gostou. Jason, e aí? Tudo certo, obrigado. O que nós temos aqui? Então, eu fiz um curry aí com colchão, né? Verduras, não botelite de coco. Você usou todas as especiarias que você tinha ali? Usei, usei. Fiz uma maçala ali com bastante especiarias ali, tentei equilibrar ela. Aí eu fiz um roux brown e misturei. Roux brown? É, roux, né? Roux caramela, aquele mais escuro, né? Sim, sim. Pra realmente fazer um espessantezinho, pra ele não fugir, criar essa estrutura. Esse pão aqui. Eu fiz uma segunda dobra nele, né? Você deixou fermentar, depois você abriu seu sovore de novo? Eu fiz uma segunda dobra, né? Poderia já ter colocado ele, mas... Mas aí você faz a segunda dobra pra descansar mais um pouco, aí você não tinha tempo, né? Não, mas aí eu botei na frente do forno mais dez minutinhos. É uma técnica que se aplica em mais tempos, mais dobras, né? Realmente não era o que eu queria entregar pra eles, mas consegui entregar um pão bom. Meio adocicado, posso pôr açúcar na massa? Pôr, pôr açúcar. Também eu coloquei um caju no curry, tá? Pra trazer uma adocicada, ter mais uma fruta que eu tentei me lembrar que tem a ver com a África, com o caju e tal, então... Ok. Tá bom? Te agradeço. Obrigado. Agora os jurados vão experimentar todos os pães, os banichau de vocês, tá bom? Banichau. Banichau. Banichau, né? Banichau. Banichau. Ficou feliz? Ai, fiquei... Eu fiquei com bastante medo do pão, mas aí deu certo, eu acho. Tá bonito. Teu pão parece uma abóbora. Uma abóbora? Só faltou camarão. Então agora é a hora H. Boa sorte na decisão de vocês. Hora H. Reflexion. Hora da reflexion. Ansiedade é maior do que tudo nessa vida e o coração veio aqui, ó. Só tô com essa aí pela boca. Bom, banichau. Tem dois que eu gostei muito. Tem um que não deu certo. Tem um que tinha tudo pra dar certo, eu acho, só que no meio do caminho rolou uma... É o que a gente sempre fala, técnica, né? Conhecimento. É. Não tem jeito. É, a gente já sabe qual é o pior, né? É. Vamos lá? Vamos. Gente, meus parabéns. Parabéns para entregar, parabéns pelo trabalho. Uma prova em dois tempos. Eu falo, o pão, o pão. É o acompanhamento do pão. O pão é vida. Porque ela depende da temperatura exterior. Ela depende do ar. Depende da humildade. Ela depende da qualidade da farina. O pão é viva. É uma vida. É muito cultural. Na Europa a gente falava, eu vou ganhar meu pão. A gente não falava, eu vou trabalhar, eu ganho meu pão. Me lembra daquele meu pão, a gente não pôde o pão do lado errado, só em frente. O pão virado na mesa, queria falar que você ganhava o pão em cima das costas dos outros. Olha como é que o pão é importante da vida da família. Então você fez esse pão legal, todo mundo trabalhou muito bem. Mas tem dois que ficam bem em destaque para nós. Aí, posso fazer um passo para frente? E... Rafael. Me dá um frio na barriga, né? Porque estava com a minha expectativa lá em cima, agora baixei o nível. Realmente vocês são maravilhosos, foi muito bom, bem feito. O pão é croquente, saboroso e o recheio de camarão é muito bom. Tem um contraste muito bom, um pouquinho doce. Eu adorei esses legumes, todo mundo adorou. O lado vegano foi muito bem feito, muito bom. Os dois foram muito bons. Mas sempre tem um vencedor. Sempre tem um que é melhor que o outro. Eu vou deixar a Helena falar. Vai, Helena, fala que é o melhor. Obrigada, Jacão. Fala que é o melhor. Eu gosto muito de falar isso. Bem, gente, para nós, o melhor... Foi tu, Rafael. Ai, que bom. Ficou bem. Ficou. Eu ganho. Eba. Depois da desgraça do 95x5, pelo menos tenho um pitado de alegria na minha vida. Eu achei lindo porque o teu pão, ele ficou parecendo uma abóbora. Ficou assim, além de estar muito bom, está super crocante. Casquinha. Está macio. Estava com uma casquinha difícil de conseguir com o tempo que vocês tiveram para fermentar. Ficou lindo e estava muito saboroso também. Então, parabéns. O seu também. O teu também, Laísa, obviamente. Gente, vocês vão juntinho para as eliminações. Vocês sobem juntinhos para o mezanino. Eu vou fazer um casão. Faz isso não. Meu namorado me enrola há 15 anos. Ah, fala sério. Então, vamos. Os dois lindinhos para o mezanino. Tchuc, 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 tchuc. Tchuc, tchuc. Vai lá. Parabéns, Rafa. Muito obrigado. Eu nasci como uma fênix. Não ganhei a prova, mas foi de tutaque positivo. E o Rafa ganhou e também gostei porque ele precisava vencer mais uma prova. Eu estou ganhando muitas. Deixei ele ganhar um pouquinho também. Jason, Edileide. Vocês sabiam que nem todo cozinheiro sabe fazer pão, né? Difícil. É um outro universo, né? A panificação. Mas aqui no Masterchef tem que ser completo, né? Faz parte. Pão da Edileide. Primeiro você deixou a massa fermentando no forno com o forno ligado, né? Se você ligasse o forno durante 5, 10 minutinhos, desligasse e pusesse a massa, ficaria tranquilo. Depois você tirou e você foi sovar a massa. Ela já estava até um pouquinho douradinha numa parte, um pouco alta, né? Ela já estava fermentada. Aí você sova ela, perde todo o trabalho que foi feito. Jazon, você falou, seu amigo padeiro lá que te ensinou a fazer o mingau dentro da massa. Eu não vi vantagem nenhuma no seu pão. Ele está assado ok, mas é um pão caseiro mais do mesmo. E outra coisa, você fez um roux pra ajudar a segurar o recheio dentro do pão. Quando já tem farinha, já tem a massa do pão, você acrescenta mais um roux ali dentro. Está saboroso, porém pesado. Edilade, o sabor está gostoso. Você pôs bastante ingredientes, especiarias. O meu curry está saborosíssimo, melhor do que o dele. Mas o pão dele está melhor do que o meu. E aí? Nós conversamos aqui. E para nós aqui o que ficou mais longe do que a gente esperava. Faltou assar seu pão de leite. Seu pão está cru, o miolo. Você foi a primeira a entregar. Eu vi que você já tinha jogado a toalha no chão na hora que você veio. A sua cara, faltavam 5, 6 minutos, você parou aqui. É, mas ele não ia crescer mais. O meu erro foi gritante. Jazon, dá a mão para Edilade, dá um abraço para Edilade. Você se despede, você sobe. Não, tranquilo, tranquilo. Pode ir. Olha, é uma sensação maravilhosa, cara. É, e do inferno ao céu ao mesmo tempo. Quando é que tu vai aprender a entrar na caixa? Vou ter que te matar e te ressuscitar de novo, velho. Obrigado. Porra, cara. Fico inventando as coisas numa hora dessa. Edilade, o Masterchef acaba para você hoje. Obrigada, obrigada por tudo. É uma honra a gente vir de tão longe, né? Lá do Maranhão. E como cozinheira, dona de casa. Então, vamos lá. Você chegou falando aqui no Masterchef que você era uma cozinheira dona de casa. Dona de casa. Certo. Mas também isso. Porém, você mostrou que você não é só uma cozinheira dona de casa. Você é uma cozinheira amadora muito boa. Obrigada, senhor. Você fez muitas coisas que nos surpreenderam muito. Obrigada. Você tem a mão ótima, tem boa vontade, tem organização. Alegria. Tem disciplina, alegria. Dançou bastante. Então, você mostrou para todo o Brasil que você pode ser uma ótima profissional. Obrigada. O seu pudim foi inesquecível. Obrigada, gente. O Masterchef, para mim, foi uma virada de chave na minha vida. É a certeza que eu não sou só uma dona de casa, que eu tenho potencial para ir muito além. Vem cá, dá um abraço. Um abraço. com muito prazer, é com muito prazer. Com prazer, viu? Obrigada por vir te amo. Obrigada, parabéns. Também. É uma honra. É uma honra, é uma honra mesmo. Obrigada, obrigada pelas brancas. Obrigada. Espera aí, eu vou te dar a minha flor. Meu Deus do céu! Vem cá. Ela combina bem com você, igual a que ela combina comigo. Beijo. Maravilhosa! Que bom! Obrigada! Quem vai ganhar, Masterchef? Vamos ver se acerta. Eu tenho duas opções ali. Renato e Fernando. Porque eles são muito bons e muito cascudos. Muito cascudo, hein? É importante ter cascudo. Pois é. A mãe de vocês é f*** pra caramba. Sério. Obrigada. A Agnezana, Heloísa, Roberto... A mamãe tá voltando pra casa. Vai lá e mostra pra esse maranhão inteiro. Obrigada, gente. Adelaide. Adelaide é a mamãezona aqui. Ela tem um carinho imenso por todos. É uma pecinha-chave que dói perder. Jacão, vou te levar comigo pro Maranhão, Jacão. Adelaide! Adelaide! Vou estudar dez vezes mais. Estudo. 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 A gente ama. Tchau. Sinto que é uma aliada a menos no jogo e talvez tenha um alvo nas minhas costas agora. Olá, lá. Assombrou a gente. Ninguém imaginou isso. Agora eliminar os meninos. Vamos eliminar. Vamos eliminar os boys. Eu espero que tenham duas mulheres na final, mas que eu segura. No próximo programa, uma convidada que vai elevar o nível da competição. Chefe número um do mundo. Pia León. Os cozinheiros terão que reproduzir um prato de extrema complexidade. Hoje em dia temos vieiras e amaranto. O amaranto é o que gosta. Gente, a chefe número um do mundo está aqui e vai avaliar o trabalho de vocês. Só isso. Esse negócio tem que sair bom hoje. Boa. O que vocês estão vendo? Desespero. Desespero. O que eu preciso? O que eu preciso agora? Ai, meu Deus. Uma... Faz assim mesmo? E pra deixar a noite ainda mais complicada, A eliminatória vem com um clássico da gastronomia francesa. Balotini. Técnicas antigas com delicadeza. Tem que ser planejado e pensado esse prato.